Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Paula, Renan Viana, Camila, Carol, Célio, Ellen. Todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Me conta aqui de onde você é. Fala também pra mim se você já tá acompanhando o meio-dia e consultoria ou se é a sua primeira vez aqui no nosso encontro do dia pra falar de consultoria, pra se aprimorar, pra aprender, pra aplicar tudo que a gente conversa por aqui nas nossas consultorias. Nós estamos falando sobre controle de temperatura, certo? Nós já falamos sobre os termômetros, a importância de ter os termômetros, o uso de cada termômetro. Nós também já falamos sobre o controle de temperatura no recebimento, né? A importância de aferir a temperatura nesse momento, né? Que nós estamos avaliando o que será recebido, né? Então, é super importante a gente ter esses cuidados no recebimento pra não receber nada impróprio, pra realmente a gente não ter problema com o produto após o recebimento, porque aí não tem muito o que fazer, tem que ficar solicitando troca e aí atrasa toda a produção da cozinha. Então, se a gente recebe tudo certinho, a gente evita esse tipo de transtorno. E a gente também mostra pro fornecedor que esse estabelecimento tem critérios de qualidade, não recebe qualquer coisa pra que esse fornecedor também tome mais cuidado com os produtos que ele entrega, né? Porque o transtorno não é só pro estabelecimento, é pro fornecedor também, né? Pra ele receber o valor do pedido, ele tem que entregar o pedido corretamente. Então, é um estabelecimento, depende do fornecedor, o fornecedor do estabelecimento, então quando tem uma boa parceria, tudo dá certo. Então, ter critérios pra receber é importante também. Pra isso, olha só, a Carol é do Maranhão, Renan do Rio, Camila de Goiânia, Nutri Sodre, Salvador, Camila tá aqui pela primeira vez, olha aí, a Rose já acompanha do Tocantins, a Mari de Lauro de Freitas, Sui, boa tarde! Bom almoço pra vocês também, eu acabei de almoçar e vim aqui fazer o meio-dia com vocês. Itaperuna, Bibi, Minas Gerais, muito bem, a Lilia de Minas Gerais, sejam bem-vindos! E aí, a gente também tem que fazer, gente, o controle de temperatura durante o armazenamento. O equipamento onde o alimento está armazenado, seja uma câmara fria ou uma geladeira, um freezer, precisa manter esse alimento seguro. Nesse período que o alimento está aguardando, entre o recebimento e o momento do preparo. Tem alimentos que ficam poucas horas, poucos dias, mas tem alimentos que ficam semanas dentro de uma geladeira, dentro de um freezer, até ele ser realmente utilizado. Então, ele precisa, dentro desse período, ser mantido seguro. E aí, o nosso principal controle vai ser o de temperatura dos equipamentos, pra saber se esses equipamentos estão mantendo esses alimentos seguros nesse período. Então, claro que a gente pode aferir a temperatura do alimento dentro do equipamento, pra saber qual temperatura que ele está. Mas, no geral, nós vamos focar realmente nos equipamentos. Então, é super importante que esses equipamentos estejam com a manutenção em dia, que eles estejam com as suas borrachas de vedação em dia, se eles têm termostato, que estejam funcionando adequadamente, pra que a gente possa confiar nesse equipamento, ter a tranquilidade, a certeza de que esse equipamento, nesse período, está mantendo esse alimento seguro. Serviços de alimentação trabalham com alimentos muito perecíveis, então, com carnes, com laticínios. Então, esses alimentos, eles exigem um cuidado especial, a gente precisa fazer esse monitoramento nesse período. E a gente também tem os hortifrutis, frutas, verduras, legumes, que ficam também armazenados em câmaras frias ou geladeiras, e eles também precisam ser mantidos refrigerados, enfim, adequadamente. Então, quando o alimento chega do fornecedor, ele precisa ser armazenado. E é legal que a gente entenda a sequência de armazenamento. Vamos supor que chegou lá no estabelecimento do seu cliente, três fornecedores ao mesmo tempo. Um fornecedor de carne congelada, um fornecedor de laticínios e carnes refrigeradas, e um fornecedor de pães. Quais desses fornecedores nós vamos atender primeiro, e nós vamos armazenar os alimentos que ele entregou primeiro? Qual é o critério que nós temos que ter no armazenamento para que a gente possa garantir a segurança desse alimento assim que ele foi recebido? A gente tem que não só saber disso, como ensinar a equipe em relação a isso, os responsáveis pelo recebimento em relação a isso, porque pode acontecer, sim, de chegar mais de um fornecedor. E aí, na correria, a gente acaba recebendo tudo, e aí a gente deixa tudo em cima das bancadas de prateleiras, e não armazena imediatamente. E aí acaba que a gente deixa esses alimentos expostos à temperatura ambiente. Eles vão perdendo a temperatura de refrigeração e de congelamento, vão descongelando, né? E aí acaba que a gente vai permitindo o crescimento microbiano. Olha aí, o Jeremias falou os refrigerados, é exatamente isso. Os alimentos refrigerados precisam ser armazenados primeiro. Por quê? Porque a temperatura dele, que ele deve estar, é a mais próxima da zona térmica de perigo. O que é a zona térmica de perigo? Maiara, é a faixa de temperatura entre 5, 6 graus e os 59, 60 graus, em que a gente, se manter o alimento nessa temperatura por muito tempo, a gente permite crescimento microbiano acelerado, tá? Não quer dizer que abaixo de 4 graus não tenha crescimento microbiano, mas é um crescimento mais lento. Por quê? Porque o micro-organismo, ele está num ambiente desfavorável pra esse crescimento. Por isso que se eu compro uma carne no açougue, deixo ela em cima da mesa, em poucas horas ela escurece, já fica mais pegajosa, o cheiro muda, não só pro micro-organismo, mas também por ações enzimáticas, mas se eu coloco ela na geladeira, ela vai durar 3, 4 dias, dependendo do tipo da carne, né? Então, a temperatura, ela mantém o alimento mais tempo, né, seguro, e preserva por mais tempo a sua qualidade. Então, quando eu tô recebendo laticínios, e quando eu falo laticínios, eu tô falando leite, eu tô falando queijos, iogurtes, né? E eu tô recebendo carnes refrigeradas, eu preciso armazenar imediatamente. Então, a feria é a temperatura, tá tudo certo com essa temperatura, o alimento está seguro, tá na temperatura própria, eu já encaminho pra câmara fria ou pra geladeira em que ele vai ficar armazenado, porque não são alimentos congelados. Então, já tem que caminhar pra lá, pra que ele não perca a temperatura nesse período, que ele tá fora do caminhão, que é o caminhão que mantém ele na temperatura correta. Aí eu tiro do caminhão, se eu mantenho ele muito tempo fora do caminhão, eu estou permitindo, então, que haja essa troca, né, de temperatura entre o alimento e o ambiente, ele vai ficando mais quente, perdendo essa temperatura de refrigeração, e permitindo o crescimento microbiano. Os micro-organismos já estão ali, gente. Eles só estão controlados por causa da temperatura. Então, quando eu tiro esse impedimento, que é esse controle de temperatura do alimento, eu estou permitindo que os micro-organismos tenham essa facilidade pra se multiplicar. Então, a gente vai lá e já armazena. Depois, eu dou atenção, então, pros alimentos congelados, porque não é que eles são menos importantes, mas a faixa de temperatura que eles estão está mais distante da zona térmica de perigo. Então, a zona térmica de perigo tá aqui, né, entre os 5, 6 graus pra cima, até os 60 graus. E aí, o refrigerado tá aqui, ó, porque ele tá entre 4, 3, 2. Se ele perder um pouquinho de temperatura, ele já entra na zona térmica de perigo. O alimento congelado, ele tá mais distante, porque ele tá ali menos 12, menos 18. Então, até que ele perca essa temperatura pra ele entrar na zona térmica de perigo, isso pode levar um tempo, né? Aí depende, claro, do calor que o local está, né, se tem climatização no local ou não, né, pra dificultar isso também. Mas pra que um alimento congelado chegue na temperatura de zona térmica de perigo, ele vai levar horas, né? Então, dá tempo de guardar ele depois dos refrigerados. E aí, os pães que eu falei, né, que é um alimento seco, que tem baixa atividade de água, que o que garante a segurança dele é essa baixa atividade de água, não é a preocupação com a temperatura, no caso dos micro-organismos, a gente pode armazenar por último. Resumindo aqui, gente, nós precisamos entender de crescimento microbiano, porque nós temos várias maneiras de controlar crescimento microbiano, através da temperatura, através da atividade de água, através de pH, umidade, né? Então, existem várias formas de se ter esse controle. Então, por que que um alimento seco, ele não precisa estar refrigerado? Porque ele tem baixa atividade de água, então, essa baixa atividade de água ajuda no controle do crescimento microbiano. O micro-organismo, ele precisa de água, claro que, eu tô falando de uma forma geral, né, tem as exceções, mas os micro-organismos precisam de umidade, precisam de alimento, né, de nutrientes, precisam de oxigênio, precisam de um bom pH, então, precisa de um ambiente favorável pra se multiplicar. Se eu tiro um desses elementos, né, ou a temperatura, ou a umidade, ou a atividade de água, não, a atividade de água, a umidade é a mesma coisa, ou o pH, enfim, se eu mexo nisso, aí eu já tô atrapalhando esse crescimento, tá? Então, pra cada situação, a gente vai usar uma estratégia, mas, no geral, a gente vai usar o controle de temperatura dentro do seu de alimentação pra nos ajudar nesse controle, tá? Então, muito cuidado na hora do recebimento, do armazenamento, pra que você crie, né, maneiras de dificultar esse crescimento microbiano aí, tá? É claro que, gente, pra gente mergulhar nesse assunto de micro-organismo, a gente levaria um tempo, teria que estudar com mais profundidade eles, mas só pra gente entender, né, de forma rápida aqui, a importância do controle de temperatura no armazenamento. Também, o equipamento precisa estar funcionando adequadamente pra armazenar, né, e manter esse alimento seguro durante esse período que ele não vai estar sendo preparado, ele vai estar ali aguardando a hora da preparação, tá? Então, essa é uma etapa super importante de controle de temperatura também. Faça o registro em planilhas, tá? Da temperatura dos equipamentos, a leitura de uma planilha, dá pra perceber se esse equipamento tá precisando de manutenção, se você percebe que tá oscilando muita temperatura, ou que ela tá subindo. Só de olhar uma planilha, você consegue saber se o equipamento tá funcionando adequadamente ou não. por isso a importância do registro. E não pode esquecer que a vigilância exige esse registro de controle de temperatura nas etapas do processo. Então, é uma planilha que você precisa ter.